E aí pessoal, galera, mais um vídeo, dessa vez um vídeozinho um pouquinho diferente, um vlog, né? Sabe esses vídeos aí que tá gravando? Minha mãe tá mais aqui, né? Então galera, é... Eu tava cheio de ideia pra pensar em gravar, só que... Chega na hora que a gente quer ser tudo, né? Mas, caraca, isso aqui tá bravo. Olha aqui que o cara vai fazer, a merda, a merda. A merda, é foda. É cada coisa, hein? Aqui é bravo, velho, não tem nem como gravar. Cadê esse? Nossa, ah, onde o cara tá indo, velho? Galera, eu tenho uma música nova aqui, eu quero botar uma música nova pra vocês verem. Não é uma música nova, mas é uma música que marcou muito as nossas histórias de GTA lá com o pessoal. Mas tu vai dar merda, hein? Por que vai dar merda? Vai dar merda, não. Já tô imaginando que tu vai botar. Não vai dar merda, não, velho. Pera aí, deixa eu... Deixa eu botar aqui, galera, vocês vão ver a música, pô. Não, não, é só... Caraca, galera. Já viu, né? Já tá ligado. Já viu que é funk, hein? Pera aí. Bora. Aê! Olha a música do top, hein? Fica olhando. Filha da puta, tira a daninha. Veio pra capuvalho pra comer outra mulher. Me trafou em casa, me deixou. Não é vergonha, não, velho. Imagina em fechar 12, vou matar esse maconheiro. Ô, Jorginho, em fechar 12, pra me fazer um barulho. Caraca, parou. Caraca, parou. Imagina em fechar 12, vou matar esse maconheiro. Tem que bater uma vergonha ali. Essa aqui é melhor. Não dá, não. Essa aqui é melhor, cara. Essa é a música do sacal. Tô usando o crack, o crack. Tô usando o crack. Larguei minha família, a escola, você sabe. Parei com a maconha. Tô usando o crack. Tô usando o crack. Larguei minha família, a escola, você sabe. Parei com a maconha. Tô usando o crack. O papo de Guaravira, eu fico suave. Usar no crack. Usar no crack. A maconha te engorda. Usar no crack. Que é mais light. É mais light. Usar no crack. Ai, é muito bom. É bom os tempos de GTA. A pessoa do canal vai... Porque todo mundo gosta. Desinscrever. Vai negativar o verbo. Essa música me marcou muito a infância de GTA. É bom, né? Ela vai relembrar as coisas. É, eu ouvi isso daí. Não, porque a gente não pode botar essa música no vídeo. Porque dá copyright, né? Aí a gente bota... Caraca, dá pra lupirar isso. Não, mas agora eu não tô nem aí que dá copyright ou não. Eu vou botar as músicas aqui e se lasca. E aquela história, irmão? Que história? A dos oito. Vai contar? Ah, se quiser contar aí. Conta, homem. Ah, quando a perna conta aí. Ele tá aí atrás. Toda a perna. Tem uma pessoa aqui atrás. Aquela história dos oito. Quem? Dos oito. Tinha oito cabeças aqui dentro. Ah, é. Não vou contar não. Isso daí é de outro vídeo que está por vir. É, está por vir. É que a gente não terminou de gravar o vídeo. Tá complicado, né? O pessoal só enrola. Galera, aqui a gente foi pra um lugar lá meio obscuro pra gravar um vídeo, né? Um vídeo super top. Eu acho que vai ser o vídeo mais top do canal. Eu nunca tenho um vídeo tão top como esse. Fechado, tá chovendo. Tá calmo, hein? Liga o ar. Ah, vou ligar o caramba. Olha o azul, meu. Já tá descendo. Aí, quando a gente voltou, né? Acabou vindo já, o quê? Eu acho que eram as oito horas. Naquele lugar lá, é roça total. É tipo a casa do Lucas. Só tem roça. Então, aí... Era tipo oito cabeças pra um carro. É. O cara foi de Uber, outros foram de Kombi, aí... E aí, pra voltar, deu ruim. É, que o Uber não queria voltar pra pegar. Aí, botaram... É, oito cabeças dando um palio, pra vocês terem ideia. Foram um no colo do outro. Foi três aqui na frente. E... Quantos atrás? Mais que cinco. Foi cinco atrás, galera. Caraca, muito doideira. E eu voando ainda com o carro. Ah, cara. E aquela parte da ondulação na pista? Da... Que mata a gente! É pra ter gravado isso. É mesmo, né? Aquela vez foi muito épico. Foi muito épico. Ah, o colega de mim falando, eu... Eu... Já... Já morri. Já tomou. Caraca, eu não consegui nem passar a quinta marcha. Tinha tanta gente aí. Valeu pra passar a marcha direito. Entendeu? O Bruno tava quase cegando a marcha. Era três na frente? Não, quatro na frente. Não, tinha três na frente. Tinha dois aqui e eu aqui. O que pegou, o Uber tava lá de novo. É. Mas vamos, vamos botar mais música, galera. Vamos botar mais música aqui. Calma, ó. Essa é boa. MC quer ouvir. Ai, ai. Eu vou botar outro. Tem outro aí. Ah, não. Ah, não. Foi só quatro? É um desistido. Acho que só foi quatro que eu botei aqui. É. Então vamos botar MC Carol mesmo. É de novo. Tô usando o crack, cara. Pelo amor de Deus, por favor. Vou botar outra música desse. Ah, essa é a música desse. Tem música aí? Não, não. Isso aqui é a música da igreja. Isso aqui é a música da igreja. De funk? Não é aqui de funk. É da igreja? É, acho que tem funk da igreja. Tô com a música da igreja, mano. Tô com a barra de tocar. Olha o pastor, mas que demoníaco é essa? É, tem música aqui. E ontem, a mulher levou o bolo lá pra igreja, né? Com o bolo lá pro pastor. Cadê o bolo daí? Aí, o pastor lá foi comer, ó. Eu vou comer esse bolo aqui. Se for ruim, eu vou falar pra não ir pra loja da mulher. Aí, o pastor comeu lá. É bom, é bom. Aí, minha mãe, no frente de 12 mil pessoas, tinha 12 mil pessoas lá na igreja, minha mãe. Também quero! O quê? É o quê? Minha mãe gritou lá. Também quero! Aí, o pastor olhou, não sabia quem era. Vocês querem? Aí, o pessoal falou. Quero! Vou comprar! Esse aqui é meu! Que música é essa? É funk. DJ é bom demais. Pô, essa música é velha, mano. É velha, é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, é chefe. Chefe é chefe, pai. Depois que pega uma vez, Não se repede mais. Chefe é chefe, pai. Chefe é chefe, pai. Abaixar a janela. Não, abaixar a janela. Subi! Ah, bota aí, dá falta disso. Ai, Jesus Cristo. Aí, Gimás, eu te falei lá que a gente vai pra São Paulo, né? Não. Lá sim, a gente vai pra São Paulo. Eu não te falei lá que eu tô pensando em janeiro. Então, o Lucas chamou lá pra ir pra casa dele. Aí, tu vai sozinho? Não, tu vai também. Bom, aí eu não sabia que eu ia. Não, mas tu vai. Ué, tu vai pagar? Não, não dá pra ir o tarjeto de janeiro até janeiro, não? Não dá. Caraca, tu tem dois mil empurrada lá no banco e não dá pra ir. Ah, dá, dá. Não, aí dá pra pagar a gasolina. Eu não sei nem onde é. Bota aí, bota pro caixa que tu tá. Uma hora de música com maior do tour de funk, parece o baile do tênis. Eu já ouviu? Eu já ouviu? Ai, Jesus. Pera, eu não sei se você ouviu. Tem um cara aqui do lado, galera. Eu perdi o vídeo. Deixa eu botar aí nesse cara, o que é melhor? Tu é um péssimo DJ. Por quê? E tu desliga a música e clica do nada. É verdade, né? Aí os carros pensam que são doidos. É. Pessoal, eu nunca fui parado numa blitz, né? Mas, infelizmente, ontem eu fui parado, né? Primeira vez eu tava vindo da igreja lá em Del Castilho. E... Já aconteceu duas vezes isso aí, né? De ter blitz lá. A primeira vez tinha blitz lá, só que eles deram mole, né? Eles deixaram duas faixas na pista. Aí passou o ônibus do lado, eu entrei do outro lado. E... Deu pra... Deu pra... Deu pra contornar, o cara não conseguiu me parar, né? Mas... Aí dessa vez eu tava passando, aí o cara... Encosta, encosta! Deixa eu botar esses vídeos. Aí eu tive que... Aí eu falei, eu? Encosta, encosta! Aí... Aí eu encostei, aí o cara... Boa noite. E eu não falei nada, eu tava nervoso, eu tremendo já. Parecendo que tava devendo. Aí o cara... Aí o cara... Documentação do veículo, por favor. Aí eu já nervosão, já tremendo, porque eu não achava. Que é isso, homem? Aí, procurando lá... Aí eu peguei. Peguei lá o documento, tirei e dei pro cara. Aí o cara foi pra trás do carro. Você que aí foi fazer atrás do carro? Aí daqui a pouco volta. Habilitação. Aí pronto. A gente pega tudo de novo tremendo. Aí peguei a habilitação e dei pro cara. O cara voltou lá pra trás. Aí... Aí foi lá. Ficou uns dois minutos lá, olhando lá. Tudo, não tinha nada. Pensei que ele ia mandar eu sair do carro pra revistar, mas não pediu nada, não. Também o carro com vidro preto. Tudo mostra na escura. O cara vai parar. Eu nem acendi a luz aqui. Então aí... 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 Depois... Aí o cara, boa viagem. E eu não falei nada com o cara. Só dei o que o cara falou. Aí eu cheguei em casa. Cadê a... Cadê a habilitação? A carteira. Eu... Caraca, ficou com o cara. A habilitação. Aí tu voltou? Não, que eu vou voltar lá pra fazer o castilho. Aí eu procurando, procurando, achei a habilitação. Aí... Fui pro trabalho normal. Falei lá. Aí tem dois PM lá que... Trabalha lá na... Vai tomar café lá todo dia. Aí eu falei, expliquei a situação pra ele. Lá no Batalhão do Meia. Vai lá pegar. Falei assim mesmo. Caraca. Vai lá no Meia pegar. Eu... Caraca. Aí... Aí eu comecei... Já entrei em pânico. E se eles pararem a gente aqui, ele ia prender todo mundo. Ainda mais tu que tá sem documento. Ah, não. Tu tá, né? Tu tá. Tu tá. Aí tu foi lá? Aonde? No Meia? É. Tu é doido. Eu vou no Meia nada. Mas tu tá um... Não, aí eu revirei o carro todo. Tava lá no banco de trás. Caraca. Aí eu achei, viu? Foi muito bom. E uma gente aí, pânico. Viu? Ficando chauzado. Claro, tem que dar um suspício. Para a gente... Tá tanto da hora tendo brito isso aqui. Porque o governo tá sem dinheiro, né? Então tem que... O cara ficou até triste. Tava parando todo mundo lá. Os caras tudo errados lá. Caraca. Aí ele tá comprando dinheirinho, né? Aí ele liberava os caras. Aí tinha muita moto no caminhão. Aí o cara, boa viagem. Tô com a cara de triste lá que eu não consigo nada. Tava tudo certo. Ai, Deus. Aí já tem o carro da PM aí. Pessoal, vamos botar o funk aí. Não, não, vai, não, vai, não, vai, não, vai. O carro morreu. Meu Deus do céu. Morrei aqui, ó. O cara até botou a mão. Meu Deus do céu. Vai, tio. Cadê o MC Caron? Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, é o MC Caron, dói, é, é. Então bota no teu aí. Bora, pode botar o MC Caron, vai. Então bota aí, MC Caron. Aí, então. Aí. Bora, Rafa. Que roda que é o seu nome? Não tem nem um... Um cunho pra botar a cabeça pra esconder. Ah, tem que ser com o vidro abertão mesmo. Não, não, não. Tá maluco. O cara, o rádio do tolhento está sentindo. Ai, caraca, meu Deus do céu. Essa música é da igreja. Caraca, o rádio está lentão, velho. Meu Deus. Essa não. Não, 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 não. Isso é da igreja. Pera aí. Ai, ai. Essa aqui é boa. Olha, pera aí. É bom. É bom. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce, desce, oh, desce. Vamos botar essa aqui, velho. Vai, pra quê? Isso de moça. Ah. Então tá galera, esse foi um vídeo um pouquinho diferente né Então parada aqui no engarpamento, tinha onde a gente se contraia um pouco né Então, vocês gostaram do vídeo, valeu, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito Curta a nossa página no Facebook, clica na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu